Galera, se você ainda utiliza esses aparelhos aqui e uma antena em cima da sua casa para você poder ter canais na sua casa, jogue fora, cancele todos os tipos de assinatura e vem comigo que eu vou te mostrar agora como instalar um app sensacional na sua Smart TV onde você tem mais de 380 canais para você curtir o melhor do entretenimento com toda a sua família a qualquer hora. Quer aprender como que faz a instalação? Então vem comigo! E olha só aqui galera, para provar para vocês que é verdade, olha só, eu já tirei aqui o meu receptor, eu utilizava esse provedor aqui, olha só, já arranquei aqui da minha Smart TV e olha só aqui pessoal, o tanto de canais que eu tenho aqui utilizando apenas esse app que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver pessoal, eu estou assistindo aqui o UFC ao vivo e olha só para vocês o tanto de canais que tem aqui pessoal, sensacional! Olha só, canais de entretenimento, filmes e séries e muito mais, olha só! Eu vou ensinar para vocês agora como instalar esse app na sua Smart TV mas eu vou pedir uma coisa em troca hein, que você deixe um gostei, clique nesse coração aí não esquece de deixar um comentário se você gostou e claro pessoal, o mais importante, compartilhe com todos os seus amigos. Então vamos lá galera, primeira coisa que você vai fazer, vai pegar o seu receptor e vai jogar fora, vai cancelar tudo isso, vai pegar o seu aparelho de telefone e vai fazer o seguinte, vai abrir o seu navegador e vai pesquisar por esse site aqui, o Weldo Mesquita e na sua Smart TV também do mesmo jeito, você vai abrir o seu navegador vai digitar esse nome aqui, o Weldo Mesquita e vai clicar nesse primeiro resultado. Abriu aqui o site, você vai vir direto nesse post aqui, vai clicar e vai instalar o app. E na sua Smart TV também, você vai vir, vai procurar por esse post aqui, vai clicar e instalar o app na sua Smart TV. Após a instalação é só você procurar qual canal você quer assistir e pronto galera, não esquece hein, deixa o seu gostei e compartilhe com todos os seus amigos. Uai, seu app de vídeos curtos.